E agora vamos falar sobre a expectativa para a Copa que está animando os comerciantes de bebida no Catar. O consumo de álcool é bem restrito, mas por aqui é diferente. E aí vai ter muita gente querendo comemorar. Em Dubai não pode beber, mas aqui no Brasil a expectativa para comemorar com a seleção rumo ao Exa está bem alta neste ramo. Eu vou conversar agora com a Tatiane Batista, que é empresária no meio e a expectativa das vendas realmente está bem alta para este período. Está sim, está sim. A gente já até está sentindo, porque a procura de bebidas em questão de comprar e até de vender está começando a ficar mais difícil. Mas a gente está correndo atrás para poder manter e vai dar tudo certo. E aí esse aumento, uma média de 40% a 50% que vocês esperam? É sim, já está tendo um grande aumento e eu acredito que quando chegar mais próximo, até no dia dos jogos, vai ter aquele aumento em torno de 40% a 50% de demanda de pedidos, como também na nossa venda aqui no nosso balcão. Já sabe, né? Dá sim para você se preparar durante esse período dos jogos e quem sabe trazer o Exa aqui para o nosso país. Obrigado. 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 Amém.